Eu estou na Feimaf 2015, no estande da Brasfixo, uma empresa de 40 anos de mercado, brasileiríssima, e exporta para a China. Isso mesmo. Eu estou com o José Roberto. Tudo bom, José? Tudo ótimo. Fala pra gente agora como é isso. Vocês vendem para chinês? Sim. Em 2011, teve uma grande oportunidade de abertura de mercado e a gente fez uma primeira venda para a China, para a cidade de Guangzhou. E hoje a gente tem já 10 clientes na China e temos um cliente em Taiwan. Nosso produto brasileiro conseguiu fazer essa diferença. Antigamente, nós tínhamos medo da China. Mas hoje, ao passar esse tempo todo, já desde o ano 2005, nós conseguimos fornecer para aquele mercado que é um mercado comprador mais do que o Brasil. Estivemos na feira NPE nos Estados Unidos. A Brasfixo, olha lá, esteve visitando aquele país e foi estar presente nessa feira nos cinco dias. E ali nós conquistamos aquele povo americano, que é um povo difícil, mas é um povo que quando se abre, ele abre a carteira e faz os seus investimentos. E nós é uma empresa muito conhecida neste país, conhecida naquele país, e a gente acabou conquistando diversas empresas. E conseguimos agora, no mês de maio, fazer a primeira exportação para os Estados Unidos. Brasfixo, uma empresa brasileira, produz 28 mil itens internamente. Deus tem sido o nosso refúgio, tem nos abençoado grandemente. E hoje, nós estamos conquistando toda a Europa, a Ásia e outros continentes, que está sendo para nós uma grande alegria, uma evolução. Muitos tentaram e não conseguiram, mas Deus abriu as portas para nós e nós estamos prosperando. Continuamos fazendo nosso trabalho aqui no Brasil e estamos conquistando clientes fora do nosso país. Isso é espetacular! Que orgulho dessa empresa brasileiríssima! Agora, José Roberto, vamos fazer um convite para que todo mundo entre no site de vocês, nas redes sociais e descubra um pouco mais sobre a empresa e os produtos. Olha, temos um canal no YouTube, temos diversos vídeos lá, de produtos feitos nesses últimos dois anos. E já estão, os vídeos já estão prontos. Então lá, eu convido as empresas brasileiras, as empresas brasileiras, a indústria plástica, a indústria metalúrgica, as ferramentarias, que vocês vejam nossos produtos no YouTube. Temos um canal pronto. E o nosso site também está com ele tudo aberto. Você pode imprimir o catálogo. Ele é livre, disposto, pode ser livre para você imprimir. E tem os vídeos também no site. É brasfixo.com.br E no canal do YouTube é Brasfixo Vídeos. Você vai conseguir ver coisas que você procura no mundo inteiro, mas você vai poder ver aqui no Brasil com preço nacional. Você não vai precisar pagar em euros. Olha, as moedas estão caras lá fora. O brasileiro, a moeda brasileira, ela está enfraquecida. Mas você vai poder pagar um preço real e justo no Brasil. O Brasfixo, uma empresa que cresce há 40 anos e não vai parar de crescer. É uma empresa mutante, mutante, próspera. E aonde você vai ver é uma empresa evangélica, uma empresa que crê que Deus tudo pode na nossa vida. Obrigado. É isso aí. E eu te convido a você ficar conectado, porque TV Business tem muito mais para você.